Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Frescuras da Tati. Hoje eu quero convidar vocês para conhecer a decoração de Natal aqui da minha casa. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem com a janela da porta. Como eu moro em apartamento, então é direto à porta, meu cartão de visível. Então eu usei a mesma guirlanda do ano passado Ela é bem minimalista Usando as cores O rosê O dourado E esse cipó Que eu acho que deu esse tom mais rústico Com um lacinho bem simples aqui no dourado Deixando só o espaço Aqui no olho mágico Eu criei essa guirlanda Aqui pra porta Aqui na entrada Eu tenho esse aparador Aqui em cima Eu coloco alguns enfeites Eu vou mudando durante o ano Mas agora para o Natal Eu gosto de colocar aqui Essa peça aqui Eu uso pra colocar as correspondências Pra não ter problema de ficar espalhado Então bem na entrada Agora pro Natal Eu coloquei várias bolas E as correspondências tem ficado embaixo dela Essas bolas aqui São da Copenhague Eu acho tão lindas Tá vendo? Mas eu acho que elas tão lindas Combina com a cor Então eu deixo aqui Misturada com essas bolas douradas Eu acho que dá um tchan Assim E é também da mesma cor aqui Eu tenho essas velas Antigas Estão até meio Amassadinhas Mas eu gosto delas Bastante Então elas fazem Essa composição Aqui com essas bolas Com o tom da madeira E junto com ela Fica esse anjinho Vocês já viram ele Em outros vídeos De Natal por aqui Mas eu gosto bastante dele Ele era da minha sogra E eu acho ele lindo Um encanto E pra quem quiser fazer em casa Ele é aquele feito Ó Num rolo de linha Tá vendo? O rolo Aquela parte de dentro Do rolo de linha E ele é muito Muito lindo Muito fofo Aqui atrás Eu tenho um quadro Que eu usava até ali na sala Mas tirei temporariamente E ele tá fazendo Essa composição aqui Com essas cores aqui Logo na entrada E meu abacaxi Aqui do lado Que eu amo Esse abacaxi aqui Aqui embaixo do aparador Eu tenho essas duas luminárias Brancas Que já me acompanham Vários Natais E tenho também Esse cesto Na verdade Aqui embaixo do aparador Ficam dois cestos Mas agora no Natal Ele sai Ele fica ali No pé da árvore E ele dá lugar Para essas duas luminárias Aqui E aqui logo Atrás da porta Fica o nosso calendário Do advento Foi muito gostoso Tá muito gostoso De fazer Aqui a minha árvore De Natal Também virou O cantinho preferido Aqui do faro Né faro? Você gosta de ficar aí Faro? Então aqui A minha árvore De Natal É a mesma pegada Do ano passado Que eu fiz Com flores Mas esse ano Eu coloquei mais flores Nela Ela é linda No rosê No dourado Né? Um dourado Envelhecido Olha essa bola Gente Que coisa mais linda A cor da minha unha Olha só Que linda Então Essa pegada De flores Nessa cor Nesse tom Mais suave Eu gostei muito É tanto que Eu não costumo Montar árvore de Natal Logo assim Que começa novembro Mas esse ano Eu tava assim Super ansiosa Eu gosto do vermelho Do dourado Mas eu acho Mais cansativo E esses tons Assim Eu fiquei apaixonada Eu não via A hora De De montar A minha árvore de Natal Aqui em cima Eu não quis Estrela Né? Desde o ano passado Que eu tenho usado Esses passarinhos Fofos aqui E Aí eu venho Com as flores Né? Algumas Alguns enfeites Eu já tinha Há muito tempo Outros são Do ano passado Esse ano Eu não quis investir Em enfeites De Natal E aqui Veio pra árvore É Os Versos bíblicos Que nós temos Lido Ali Com o nosso Calendário do Advento Quem não viu o vídeo Pode ver Como fazer O seu calendário Do Advento Misturado Aqui eu tenho Alguns anjinhos Coisa mais fofa Eu tenho É Essas coisinhas Que ficam Soltas Elas caem Na verdade O tempo inteiro E aí A gente vai mudando De lugar Enfim Flores Que eu já tinha E esse daqui Foi o meu Porta guardanapo Do ano passado Então Pra aproveitar Esse ano Olha só Ficou ótimo Ele tá com a argola E eu prendi Aqui facilmente Na árvore de Natal Eu achei Uma ideia Muito legal Pra aproveitar E pra fazer Seus enfeites Assim Aqui são galhos Mesmo De 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 flores E aí Eu só fui Colocando Na árvore de Natal Esse pisca-pisca Aqui de sino Já tinha tempo Que eu não usava Porque eu tava mais Nessa pegadinha Aqui Do Desse tipo De pisca-pisca Mas eu achei Que pra esse ano Fez toda a diferença Aqui na minha Árvore de Natal E pra não ficar Vendo o pé Dela Eu coloquei Um cesto É o mesmo cesto Que vocês viram Ali no aparador Mas Eu acho Que fica Bem Bem legal Pra não ficar Vendo O pé E de centro De mesa Eu coloquei Um de bolinha Mas depois Que eu fiz O jantar De ação De graças Eu usei Essas abóboras Com essas flores E pinhas E deixei aqui Na verdade Eu não tirei ainda Não sei quanto tempo Vai durar Que as abóboras São de verdade Mas eu gostei Bastante Pra combinar Com o tom Da parede Ali atrás Que é o vermelho E eu tenho Deixado ele aqui Por enquanto Depois eu volto As bolinhas As bolinhas Que eu falei Pra vocês Estão aqui Nesse vaso Gente Qualquer vaso De vidro Com bolinhas Vira um enfeite Lindo Então elas ficam Aqui No rack Junto com os meus Queridinhos anjos Gente Esses anjos Eu amo muito Eu amo demais São anjinhos Que eu comprei Lá no supermercado Extra Já tem alguns Natais Que estão aqui Na minha casa Esse ano Eu compus Aqui com essa Suculenta Mas eles já me acompanham Muito tempo Então É uma menina Dois meninos Que representam Aí os meus Filhotinhos Aqui pra cozinha Eu também gosto De trazer Um pouquinho Do Natal Então eu tenho Aqui esse abacaxi Com Esse anjinho Que é um porta-velas Ele também Tá espalhado Em outros lugares Aí da casa E esse meu Potinho De suculentos Que eu amo Amo de paixão Aí aqui Do outro lado Da prateleira Eu tenho Mais um anjinho Um anjinho vermelho Que fica aqui Desse lado Em composição Com esses vasos Ali De pedra Nem meu quarto Escapou Dos enfeites De Natal Aqui eu trouxe Esses anjinhos Combinando Com esse potinho Cobre rosê Que eu tenho aqui E esse arranjo Que eu fiz Só com folhas Nesse vaso simples Que eu acho que Deu um charme Aqui no quarto E vocês acham Que o banheiro Ia ficar de fora Claro que não Aqui no banheiro Eu trouxe esse vaso De vidro Com essas bolas Não no rosê Nem no dourado Mas no prata São bolas também Que eu já tinha Em casa E ela veio Esse arranjo Veio aqui Para o banheiro Nessa bandejinha Que eu coloco Os produtos Das crianças Então Tá aqui Fazendo essa Composição Também Que eu já tinha Espero que essas dicas tenham te inspirado A decorar ou a redecorar a sua casa aí pro Natal Desejo a todos vocês um Natal de muita alegria, de muita paz, de muito amor E que o verdadeiro espírito Natal nunca seja esquecido Que é o nascimento de Jesus Ele que nasceu por mim e por você Um grande beijo Eu te vejo no próximo vídeo Tchau Oi, Fábio Você quer aparecer? Que? Você gosta de Natal?